Boas pessoal, passando vídeo rápido agora, a bem-vindos ao canal. Quem não conhece o Defender o Sporting, inscreve-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, mas agora vamos para a informação. Mateo Tan Longo, médio centro, com características um pouquinho mais defensivas, é reforço do Sporting Clube de Portugal, ou está muito perto de ser reforço. Passando para explicar, já há entendimento verbal entre o Sporting e o Rosário Central, o meio campista de 19 anos, da base do Rosário Central, da formação do Rosário Central, deverá ser jogador do Sporting, jogador que completou quase 30 partidas no ano, visto como um potencial jogador de evolução, com uma grande margem de progressão, então está perto de ser jogador do Sporting. Não conhecem sobre o jogador? O perfil está aí embaixo, e já se levantar com o Defender o Sporting, já está atrás no especialista em futebol argentino, e brevemente amanhã ou depois teremos a explicação de todas as características de Mateo Tan Longo. Está aí o tweet, a informação, para aqueles que acham que não pode haver a não ser muito vídeo, é dele mesmo, Fabrizio Romano. Fica aí, saudações leoninas!